Gente, quando eu venho para a casa de Deus, a primeira coisa que eu queria que quem estivesse lá colocasse é o Salmo 133. Como é bom, a gente vai ler junto. Como é bom, deixa eu abrir aqui a minha. Como eu me alegro de vir para a casa de Deus. Como é gostoso estar aqui. E Deus falou de uma forma tremenda comigo. Digo, dentro desse Salmo, o que acontece com essa nossa união? Por que a gente tem que preservar a vir à casa do Senhor? Por que a gente tem que estar juntinho? Tem um pedacinho desse Salmo que ensina a gente uma coisa muito linda do que é estar pertinho um do outro. Vamos lá, você botou? Vamos ler junto, gente? Como é bom. Vamos lá, um, dois, três. Como é bom e agradável. Quando os irmãos vivem em união. Pode continuar. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Continua. É como quando desce sobre o monte de Sion. Concede a bênção da vida para sempre. Quando eu li isso, eu falei, gente, realmente é tão gostoso. Onde é que a gente vai aprender a amar? Assim? Estou aprendendo, gente. Assim? Ok. Quando é que a gente vai aprender a amar verdadeiramente? Quando é que a gente vai aprender a respeitar verdadeiramente um outro? Onde é que a gente vai olhar alguém adorando a Deus e vai ter fome de adorar a Deus? Lá? Lá no nosso mundo? Que é onde um quer comer o outro, um quer ser maior que o outro? Não é lá, é aqui. Quando fala assim, gente, olha, o último versículo. Espera aí. Os penúltiplos aqui, 133. Eu me acho, gente, eu enxergo. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sion. Ali o Senhor concede bênção da vida para sempre. Quando eu li isso, eu falei, Sion, é isso que acontece. O orvalho, Deus manda o orvalho. O monte de Sion, ele é coberto o ano inteiro, acho que é da metade para cima, faz um tempinho que eu não vejo. Da metade para cima de neve, ele é todo coberto. E à noite, o orvalho desce e rega as cidades ali em volta dele. E ali é frutífero. Deus manda o orvalho para frutificar a terra, para que ela cresça, para que ela germine. E no nosso meio, olha só, assim é a união entre os irmãos. Ela funciona como um bálsamo que nos prepara para frutificar em boas obras, tornando-os cheio de amor e esperança onde vivemos. Deus falou isso de uma forma tão preciosa. Para mim, a gente não pode deixar a congregação do justa. A gente não pode ficar longe dela. Como que a gente vai florescer? Como que a gente vai levar vida? Se a gente não consegue vir à casa do Senhor e ter comunhão e adorar a Deus junto e ver as grandezas que Deus tem feito na nossa vida, compartilhar o que Deus tem feito na vida do nosso irmão e a gente pegar isso e levar lá para fora. Como que a gente vai levar? Na teoria humana? Não tem como, gente. Não tem como a gente crescer. Não tem. Então, o que a gente nunca deixa... Quando eu venho aqui, adoro o Senhor. Eu saio daqui, meu Deus, quando chegar, vai chegar domingo para me estar junto de novo. Isso para mim me emociona e me enche. Nós não podemos deixar isso. É morte, gente. Não tem vida lá fora. A vida a gente consegue passar se a gente está na casa do nosso Deus. Amém? Falando de ambiente de amor, eu não podia deixar de falar de um certo casamento que teve esses dias. Gente, que ambiente criado de amor. Que coisa linda. Como que a gente viveu momentos assim. Olha o que é a comunhão. Olha onde é que Deus se revela. Deus se revela no nosso meio, através da nossa comunhão. Gente, isso é muito lindo. Um ambiente de amor. A gente dançou. Não teve religião. Antigamente, se fosse antigamente, Guto, eu ia olhar escandalizado para o seu casamento. Dizia, ô meu Deus, que povo carnal. E eu estava ali. As crianças dançavam na presença do Senhor. Os velhos. A gente nem... Os velhos não. Os outros velhos. Eles dançavam. Parecia que não tinha junto. Eu olhava e falava assim, meu Deus, o que está acontecendo? Renovo. Renovo de alegria. Onde a gente consegue isso? Para passar lá fora. Eu peguei uma pessoa triste e disse, gente, a gente precisa viver unido. Eu fui num casamento onde as crianças, os jovens, os adultos mais velhos dançaram na presença do Senhor com uma alegria tão grande. Onde a gente precisa disso? Guto, foi lindo. O pastor falando como... Falando de ambiente, de alvos que a gente tem que traçar na vida. O pastor, quando namorava pastor, as estratégias que ele fazia, a gente ouviu várias vezes. Depois de casado, eu amei essa parte. Ele a trata como uma rainha. Gente, Tony, ele a trata como uma rainha. Eu agradeço a Deus pela vida do nosso pastor. Né, meninas? A gente agradece a Deus. Porque aí, quando a gente é tratado como rainha, não tem como não tratar o nosso rei como rei. Né, o homem da nossa casa com carinho. Não tem como. Então, a gente vai aprendendo. É nessas horas. É nesses ambientes criados pelos nossos irmãos. A gente tem que estar juntinho, gente. É momentos que eu levo pessoas lá para casa. Momentos que eu sou convidada aí. Hoje a gente vai fazer uma visita. Gente, nós vamos fazer uma visita que eu estou assustada. Eu vou falar porque a pessoa não vai saber. Porque, né, não tem muito contato aqui na nossa igreja. Mas eu encontrei uma pastora e um pastor. Eu ouvi tanta coisa ruim que eu disse, eu vou te visitar. Eu vou lá compartilhar. Eu pensei comigo. As grandezas que Deus tem feito na nossa vida. Na nossa comunhão. Não desiste, não. Não desiste, não. Porque tem lugares que a gente consegue ainda ter comunhão verdadeira. Eu falei, Senhor, quanta gente sofre. Onde que a gente busca respaldo para entregar uma coisa boa a alguém que está sofrendo? Se não é na comunhão dos justos, dos santos, não tem como. Entendeu? E quando, eu acho tão bonitinho, o Guto falou assim, uma coisa que me marcou. Não sei se foi bem essas palavras, mas ele falou assim para a Jamile. Alvos que ele quer ter e alvos que ela também queria ter. Foram duas coisas. Ele falou assim, eu quero acordar. Cada dia foi mais ou menos assim, Guto. Você falou, não lembro. Te amando mais. Ou agradecer. Te amando mais. Eu olhei aqui e falei, Senhor. Eu me vi na época deles. E a Jamile falou assim para ele, você, Guto, tem muito mais do que eu esperava. Hoje. Eu e Tony também a gente teve nosso momento, né, amor? De promessas. Promessas que para a glória de Deus foram cumpridas. A gente tem 27 anos, amor, se eu não falhei. 28 meses que vem de casados. A gente fez essas promessas na nossa juventude. E para a glória do nosso Deus, elas estão sendo cumpridas. Um dia, Tony falou assim, amor... Só tem uma parte de uma coisa que ele falou que eu ainda não estou muito bem. Acho que eu vou recusar. Olha, ele falou assim, amor, eu quero envelhecer com você. Isso aí. Eu estava lembrando onde eu chorei. Ai, meu Deus. Ele falou isso. Ele quer envelhecer comigo. E a gente está envelhecendo saudável. Está gostando ainda, né? Só que ele falou assim, eu vejo nós dois andando devagarzinho, de mãozinha, dado com uma bengalinha. A bengalinha eu quero dispensar, sabe? Mas ele falou isso. Eu quero dispensar essa parte aí. Mas ele falou assim, eu quero envelhecer. Eu vejo nós dois. A gente era menino, mais novos que eles. Porque a gente casou, eu tinha 21 anos. E ele tinha 27. A gente namora desde que eu tinha 15 anos. Então é muito tempo junto. Ele falou, eu quero envelhecer com você. E aí a gente traçou um alvo. Apesar da nossa tribulação, quando estava para acabar, Jesus entrou na nossa vida, né? E transformou o nosso casamento, nosso relacionamento. Foi uma coisa maravilhosa. Existiu milagres, entendeu? E a gente está aqui hoje. Cumprindo um alvo que a gente traçou lá atrás. E a gente olha e fala assim, gente, eu falo para você, valeu a pena superar todas as coisas que a gente passou. E chegar onde a gente está e olhar para trás e falar assim, eu faria tudo de novo. Eu casaria com o mesmo homem. Eu tenho certeza que ele casaria com a mesma mulher. Eu tenho certeza disso. É uma coisa que eu não tenho dúvida. E é muito gostoso chegar numa maturidade, sabendo que valeu a pena viver o que viveu. Então não deixe. E eu vou dizer uma coisa. Existe uma separação na nossa vida, no nosso casamento. É como na vida com a Bela. Existe um tempo antes e depois da Bela. O antes eu tento lembrar e é meio apagado. Eu só vejo a minha vida de tono junto com ela. E o nosso tempo antes e depois de Jesus dentro do nosso casamento. Eu tento lembrar, era tão difícil avançar, era tão difícil superar coisas dentro do nosso casamento. Depois do casamento é tão gostoso que as lembranças passadas acabaram ficando nuviadas. E para a glória de Deus, Jesus nos trouxe até aqui. Amém? Então tá. Vamos lá. Eu tô meio poeta, né? Igual o Davi ali quando falou, né? O Sandro. Tá meio poeta aí quando o Davi olhou lá, né? Naquelas coisas. Então que a gente, que a nossa união seja como o Orvalho. Que a gente possa vir aqui, se encher de aprender um com o outro, de respeitar, de honrar um ao outro. E dar lá fora o que o mundo tem tanta sede. Tanta sede. Vocês não têm noção. Eu vivo num condomínio e eu ia falar isso mais adiante, mas eu vou adiantar. Uma senhora, ela é sozinha de tudo, gente. Ela é sozinha de tudo. Ela foi lá em casa. Ela mora sozinha antes. Ela foi pedir uma panela para ela cozinhar. Vocês acham que ela queria uma panela emprestada? Ela não queria. Ela queria conversar. Ela tava só. Ela precisava ser ouvida. Ela precisava ouvir. Ela precisava de um abraço. Ela precisava de tanta coisa ali naquele momento. A última coisa que ela precisava era da panela. Porque ela tem panela, que eu sei. Eu sei o apartamento dela. Então, a gente seja sensível do que a gente vive aqui para dar lá fora. Amém? E amar, gente. É uma coisa que a gente ouve isso um trilhão de vezes aqui. É uma decisão. Esse sentimento de arrepio quando a gente olha um para o outro, né amor? Isso é bom. Esse sentimento de querer estar junto, isso é bom. Mas esse aí, se ele não é bem correspondido, ele vai acabando, vai apagando. Mas a decisão de amar, apesar dela, não acaba. O amor, eu vi isso de uma pessoa não crente, até falei com a pastora, que eu não tô pegando isso como algo certo, correto. Eu peguei isso como uma maneira de eu analisar o meu modo de amar. Ela falou assim, o amor, Lucy, ela tava falando da filha dela, um problema tribulado, a menina tá presa, é uma situação bem complicada. E eu fui fazer essa avisa e a gente tava conversando. E ela falou assim, Lucy, eu decidi amar minha filha. Porque mesmo como mãe, a situação que ela tá vivendo, ela não quer mudar, ela não acha que ela errou. Ela acha que a sociedade, o mundo foi injusto com ela, por isso que ela chegou nesse nível, coisas desse tipo. E ela falou assim, Lucy, ela falou assim, essa menina parece que é cristã. Ela falou assim, amar é uma decisão e eu decidi amar minha filha, apesar de tudo isso, tudo que eu ensinei e ela jogou fora, eu decidi amar ela. Ela falou, o amor não morre, ele é assassinado por aqueles que decidem não amar. Ela falou, eu podia matar, eu ia ser réu diante de Deus se eu decidisse não amar a minha filha, não é amar de sentimento, é amar com atitudes. Ela falou, o amor não morre, ele é assassinado por aqueles que decidem não amar. Então a gente não pode ser réu diante de Deus por assassinato, por não amar, por amar por escolha. Escolha de quem nós queremos amar e ser errado. Nós temos que amar por a escolha que Deus amou essa pessoa primeiro. Deus quer alcançar essa pessoa primeiro. Nós temos que olhar as pessoas como alguém que Deus quer alcançar. Gente, pra mim, eu tô falando isso aqui, não é uma pregação porque não deu tempo. É um dia a dia que eu tenho vivido, que eu tenho aprendido com Deus e eu queria compartilhar essas coisas. Isso marcou muito o meu coração. Amar, eu não posso assassinar o meu amor dentro de mim por alguém que não merece ele. Não interessa. Não interessa. Deus me amou de tal forma que ele deu o único filho dele pela minha vida, mesmo antes de eu merecer. Isso é muito importante. Não é preciso o amor humano pra gerar uma vida. Mas, olha, não é preciso. Às vezes por um descuido, a gente vê tantas histórias. Eu não tô dizendo que você, que tá me ouvindo ali na internet, alguém, é fruto de um erro. É fruto de um acaso. É fruto de uma violência. O amor de Deus por você, ele é incondicional. Ele te criou dentro do ventre da sua mãe. Não é nada disso que eu tô falando. Eu tô falando daquele amor que os adultos casados conhecem. Não é necessário ter amor nessa hora, não. Entendeu? Você gera uma vida sem esse amor aí. Mas, a falta dele leva alguém a morrer. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Pra gerar, é Deus que ama. Mas manter entre nós uma vida saudável é o nosso amor humano. Deus botou eu e você pra amar um ao outro. O primeiro e maior mandamento é amar a Deus. O segundo igual é? Isso gera vida, gente. Nós temos o poder de gerar vida numa pessoa com amor. Isso pra mim marcou a minha vida. Olha aquela mulher do fluxo de sangue, gente. Eu, quem é que... Todo mundo sabe o que é que ela tava passando. Nos dias de hoje, podia ser um cisto que fala, pastora. Podia ser uma infecção. Podia ser qualquer coisa. Nos dias da coitada, ela passou 12 anos. Ó, naquela época, eu acho que é Levíticos. Levíticos 15. O que acontecia com uma mulher nos dias do fluxo dela? Onde ela sentava era imunda, o outro não podia sentar. Se ela tocasse ou alguém tocasse nela, tinha que se purificar. Ela era separada, não tinha abraço, não tinha beijinho. Não tinha nada disso que a gente tem hoje no tempo dela. Eu não sei como eu me sentiria se no meu tempo isso ainda aconteceria. Ficar longe da minha filha, ficar longe do meu marido, meus amigos, não poder vir à igreja. Gente, é uma coisa muito séria. Ela ficou 12 anos sem amor. Sem contato com os entes queridos dela. Até que Jesus passou na vida dela. Naquela época, ele tava andando. Hoje, esse amor, esse Jesus, ele é entregue, ele passa pelas pessoas através de mim e você. Quando nós não temos a igreja, não tem acesso a essas pessoas, a gente vê Jesus se revelando por aí, pessoalmente. É uma coisa que nós não... É um mistério. Tem coisas que é um mistério. Jesus vai lá e se revela. Mas se eu e você estamos na situação, quem é que tem que mostrar Jesus? Como Jesus vai passar na vida das pessoas que estão isoladas? A gente olha droga, prostituição. Uma vez eu fiz isso. Eu olhei umas prostitutas do outro lado da rua e no meu pensamento falei com Deus assim, Obrigado, Senhor, eu hipócrita. Obrigado, Senhor, que eu não sou como elas, que o Senhor me tirou de lá. Dentro de mim, Deus falou assim, quem te disse que eu te amo mais que elas? Quem te disse? Vocês estão entendendo como é que a gente leva Jesus? A gente põe muito nariz em pé. Não pode. Como que a gente vai levar isso lá? Como que a gente pode mostrar a alguém que existe uma outra vida, que existe um outro modo de vida, se aqui dentro a gente não se unir, se a gente não vem para cá, se a gente não aprende um com o outro? É o único modo de a gente amar e a gente aprendendo a amar aqui dentro. Amém? Então, quando Jesus passou nessa vida dessa mulher, ele curou a enfermidade física, ele devolveu ela à sociedade, aos famílios, aos filhos, a orévia que ela tinha na época. Ela voltou para o aconchego, ela tinha 12 anos sem carinho, gente. Eu acho que eu morrei, eu sou muito emotiva, eu sou de carinho. Então, a minha linguagem do amor é toque, eu gosto de abraçar, todo mundo vem, parte seu, que eu penso, parte seu, irmã, que parte seu, tira a mão e me dá um abraço. Essa é eu. Eu falo para as meninas que eu conheço logo, as mulheres casadas, não fiquem no seu nome de mim e Tony. Nós dois somos de abraçar, nós dois somos de beijar. E vai ser selado aqui para o resto da nossa vida aqui. Nós nunca tivemos problema com a de outro homem e outra mulher. Nós nunca brigamos com a disso. Nós tivemos um milhão de problemas nesse mundo. que Jesus nos ajudou a superar. Menos esse problema com outro homem e outra mulher. Eu superei os meus ciúmes sabendo que ele é fiel e ele superou os deles sabendo que eu sou fiel a ele. Entendeu? A gente foi superando os nossos problemas. E eu glorifico a Deus por isso. Então, essa mulher foi restituída à sociedade. Gente, fisicamente, emocionalmente. Ela foi chamada de filha pelo próprio Deus que criou ela. Gente, que coisa linda. Meu Deus. Teve uma época da minha vida, logo que eu converti, eu andava para a rua e falava assim, Jesus, eu só acredito que o Senhor me ama. Se alguém chegar para mim e falar. Nunca ninguém chegou para mim e falar, ó, Jesus, te amo porque eu queria. Ele já tinha dado a vida dele por mim. Onde mais eu queria que ele falasse que me amasse. Relou, Lucie? Era assim mesmo. Nunca alguém chegou para mim. Nunca ninguém chegou para mim e falou, Jesus, te amo porque eu quis. Eu já vi Jesus fazer isso com outras pessoas. Teve uma moça que eu fui visitar lá na Flórida. Ela estava com câncer. O câncer dela já tinha estourado no corpo inteiro. Não tinha mais... Ela cheirava mal por causa dos tumores que na cabeça. Ela parecia uma múmia toda enfaixada. E naquele dia, naquela semana, ela estava chorando diante de Deus. Assim eu creio que Jesus fala. De outra forma, não. Ela estava chorando diante de Deus, falando assim, Senhor, se o Senhor hoje não mandar um anjo teu falar para mim que me ama, eu não vou acreditar, Senhor, porque a dor dela... Porque a dor dela era grande demais. Ela já tinha passado, estava no final. Era muita dor, os remédios não funcionavam mais. E eu fui fazer a visita dessa mulher. Eu e uma outra pessoa, uma outra irmã. Paramos no supermercado para comprar frutas orgânicas. Não é, Tetê? Que a Tetê gosta. Paramos ali. E veio um homem e falou assim para mim, Você é dona daquele carro azul que tem um peixinho atrás? Eu digo, sou eu, sim. Achei que eu tinha estacionado errado. Esqueci de uma luz acesa. Ele falou assim para mim, Ele me mandou até você. Fez assim. Ele me mandou até você e me deu um dinheiro, que foi exatamente o valor do caixa. Que eu paguei no caixa. Ele falou assim, Ele me mandou até você para você dizer para ela que ele a ama muito. Aí eu disse assim, mas... Eu fiquei assim, E quando eu olhei para ele, o meu susto foi tão grande que o meu ser entrou naquele olho. Eu sei que foi um anjo. Crendo você ou não, crendo ou não, foi um anjo que foi aí. Eu falei assim, Quando ele ia se afastar, Eu falei, e volta. Você vai na minha igreja? Ele falou assim, Qual a igreja que você é? Porque eu não tinha entendido que era um anjo ainda. Qual a igreja que você é? Eu perguntei a ele. Você quer ir na minha igreja? Ele falou assim, A minha igreja é onde ele me manda. Onde um joelho se dobra. Onde um joelho clama a ele, e ele me manda ali a minha igreja. Pode ser no banheiro, pode ser numa sala, pode ser num templo, pode ser onde for. Onde ele me manda ali a minha igreja. E se ele te manda... Eu falei, então pega o meu endereço. Se ele me mandar na sua, ele tem. Entendeu? Foi uma coisa assim. Então eu cheguei pra ela, e quando a gente chegou com as compras, que eu contei isso, ela chorava, gente. Ela chorava, ela falava assim, Hoje, essa semana, eu sofri tanto. A dor era tanta. A dor, o sofrimento, o desespero dentro de mim, o humano, por causa de toda aquela dor que ela sentia. Ela falou, Senhor, se um ser humano falar que me ama, eu não vou acreditar. Me manda um anjo. Por isso que eu sei que foi um anjo. Então eu sei que Deus fala. Deus pode falar que te ama. Deus pode falar tantas coisas pra você, não por seu capricho, que era o meu, mas sim pela sua necessidade. Entendeu? É muito linda as coisas que Deus faz. E esse mesmo Jesus, como eu falo aqui, me amou, ele amou essa mulher. Essa mulher. Tanto que ele se deu a si mesmo por ela. Esse é o nosso Deus. Amém? A palavra diz que nós somos sal e luz do mundo. Sal e luz. Não estou falando nenhuma novidade, nenhuma teologia, nenhum estudo complicado. Eu não sou assim. A única coisa que eu sei ser, no meu dia a dia, nas coisas simples, reconhecer Jesus. Então, olha, a poder nas nossas palavras, isso a gente já ouviu um milhão de vezes, como a gente deve usar nossas palavras, mas a testemunho nas nossas atitudes, a minha e a sua atitude, junto com as nossas palavras, ela causa um testemunho impactante. É isso que eu queria botar. Tudo que a gente faz tem que ter um alvo. Todo o nosso dia a dia, todo o nosso dia a dia, tem que ter um alvo, tem que ter uma direção. Eu fiz um enfeitezinho na minha mesa, chegou uma pessoa lá em casa ontem, tem duas pessoas maravilhosas lá em casa ontem, a minha, a Thaís, eu esqueci o seu nome, Julie, chegaram lá em casa e falaram linda. Eu falei, pois é, eu quando eu fiz diante de Deus, eu fiz pensando em alguém elogiar dos vizinhos, e eu tenho um motivo de falar de Natal, de Jesus para eles, sabe como? Tudo põe um motivo. O nosso dia a dia tem que ter um alvo. É o único jeito da gente glorificar a Deus em cada coisa que a gente faz. Não é esperar o momento crucial de uma grande pregação. É no cada momento que a gente vive o nosso dia a dia, a gente dizer, para que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Eu fiz uma festinha para um menino de 12 anos, já é um menino que tem 12 anos, menino de 12 anos não demonstra muita emoção, abraço, choro, nada. Principalmente quem conhece esse, a Josi conhece. Eu fiz um bolo, cupcake do supermercado, porque tem uma toalha diferente de plástico de um dólar, e fiz ali os 12 anos do menino. Quando essa criança entrou, porque eu sabia que ele não tinha tido festa, eu já dirijo ele quatro anos, não tinha tido festa nenhum desses quatro anos. Quando essa criança entrou, ele não sabia que ele abriu a porta, ele voltou do meu apartamento. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, deixa eu recuperar, isso é para mim. Isso é para mim. Gente, a criança tem 12 anos, eles não demonstram. Quem tem filho, rapazinho, sabe disso. Ele perdeu o fôlego, ele não sabia o que fazer. Ele teve que se recuperar da emoção, entrar. Eu falei, Jesus, te amo, meu amor. Ele falou para mim fazer isso aqui para você. E ali foi a oportunidade que eu tive para aquele menino saber que Jesus amava ele. Ele teve uma festa. Ele podia ter tido mil festas, mas uma surpresa de alguém que ele não tem intimidade foi a primeira. Isso eu tenho certeza que Deus falou com ele. E o recado que eu recebi dos pais dele depois, eu tenho certeza que de alguma forma Deus falou com eles. Vocês estão entendendo o que é levar o nosso dia a dia? Às vezes eu estou exausta, gente, mas não tem um aniversário. Eu trabalho com quase 17 crianças no todo. Não tem um aniversário que não é comemorado lá em casa. A pastora sabe disso. A quem convive comigo mais íntimo, sabe disso. Se a criança tem um aniversário lá que vai todos eles, ok. Mas se não vai todos eles, eu acabo fazendo alguma coisa lá em casa. Porque isso impacta a vida das pessoas e dos pais. A gente consegue atingir melhor. Amém? Olha, nós temos que ter um alvo na nossa vida. O importante não é a velocidade em que nós corremos, mas a direção em que nós estamos andando. A gente pode correr por um lado e por outro. Tentar fazer mil coisas. Eu consegui, hoje o meu dia foi produtivo. E tudo o que você fez não apontou para o alvo certo. Isso não conta muito diante de Deus. A igreja está aqui para ser contada para Ele. Para o reino dEle. Para acrescentar para Ele. Para isso que nós estamos aqui. Para isso que a gente vem aqui. Para isso que a gente ouve palavras maravilhosas. Que impactam a nossa vida. Que nos faz crescer. Para que no dia a dia nosso a gente tenha um alvo. E esse alvo possa sempre apontar para Deus. Gente, eu me pego falha muitas vezes. Eu me pego dizendo, poxa, esses dias a gente saiu. Veio um senhor, fez uma pergunta para a gente. Depois que ele saiu, eu quis correr atrás dele. Porque eu tinha a resposta que encaixava Jesus. Na hora eu não tive. Meu coração doeu. Eu falei, gente, eu podia ter falado de Jesus para ele. E eu perdi a oportunidade. Porque eu não consegui, na pergunta dele, encaixar Jesus. Eu fiquei, a gente falha. A gente falha. Mas em tudo a gente tem que tentar ver. Que não adianta a gente correr para juntar fortuna. Para crescer em trabalho. Se essas coisas um dia não venham apontar Jesus. É obra que vai ser queimada no fogo. Que não vai contar lá em cima. Que a sua pedrinha na coroa não vai entrar. Não vai estar. Então tudo que a gente faz no nosso dia a dia. De alguma forma. É ter que apontar Jesus. Amém? Vamos lá. Olha, eu botei aqui, irmã. Nossas palavras. Poeta. Sandra, aprendi com você. Você é poeta aqui, fio. Nossas palavras podem fazer alguém sorrir e chorar em suas emoções. Mas nossas atitudes de amor podem mudar completamente a vida de uma outra pessoa. Amém? Então temos atitudes de amor. Eu falei tudo isso com uma introdução de coisas que vem acontecendo. E eu passei de um sonho que eu tive para a pastora. Foi de sexta-feira, não é, pastora, que eu passei? Por que eu falei que tudo na nossa vida tem que apontar para Jesus de alguma forma? Tudo. Tudo. Tem que apontar a Jesus de alguma forma. Porque o sonho que eu tive. Eu falei, pastora, será que eu vou morrer? Ai, meu Deus, Jesus está me chamando pelo tipo de sonho que eu tive. Eu achava que eu ia morrer porque Tony mandava eu arrumar minhas malas. E a pastora, quando eu ia andando para ela, ela só parava assim e sorria. Não fazia nada. Aquela mesma cara de sorriso que eu tive do outro sonho, quando Deus falou comigo, uma outra situação, depois que eu vi. Era Deus olhando para mim e rindo, dizendo, ô boba, para com isso que sua interpretação está tudo errado. Que eu não quero, você não vai morrer agora, mesmo que ele me chame, está ok? Igual eu falei para a pastora, a Bela está lá, não. Uma coisa que eu vou deixar triste é a Bela, não por deixá-la, mas sim pela idade que ela está no momento. Eu não queria causar um trauma. Mas a gente está ok, e o pastor é um pouco parecido com esse negócio de morte. Eu não tenho medo dela. Eu quero estar com Jesus, meu alvo é esse. Entendeu? Meu alvo é estar com Jesus. E eu sei que um dia eles vão, de alguma forma, chegar lá comigo. E eu vou encontrar os que amam e já estão lá. Entendeu? Não tenho problema com esse tipo de coisa. Às vezes as pessoas me acham até fria, não chorar muito, enterro, não consigo. Se a pessoa era de Jesus, não adianta você forçar a querer que eu tenha uma lágrima. Às vezes eu tenho na emoção de ver um outro chorar. Mas na situação dessa pessoa ter ido, eu perdi pai. Foi ali que eu aprendi. Quando o Espírito Santo, aquele que é chamado consolador, consolou meu coração. E eu pude falar igual uma canção diz assim antes. Eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora de contigo andar. Ali o Senhor consolou meu coração pela morte do meu pai. Algo muito, pessoa muito querida, muito amada. Mas ele estava com Jesus. E eu sabia que se ele continuasse caminhando aqui, ele ia se afastar. Porque eu conheço a vida do dia a dia dele. Ele não teria forças. E eu sei que Jesus curou, não curou ele da doença e levou. No dia que ele aceitou Jesus, no outro dia Jesus levou ele. Pelo médico dele que falou de Jesus. Levou flores, leu Bíblia. O dia que ele aceitou Jesus, com o médico, no outro dia, o papai foi. Então eu tenho um conceito sobre morte um pouquinho diferente. Como o pastor faz. Apesar de ser muito emotiva. Mas esse sonho falava da volta dele. Jesus nesse sonho que eu tive, que eu contei para a pastora, ele mandava a gente preparar. E o Tony falava assim, prepara suas malas para a gente ir embora. A minha preocupação de preparar, eu falava, gente, eu não quero sair daqui. Porque pelas cenas que eu estava andando. E tinha pessoas que eu tinha evangelizado. Pessoas que eu tinha falado para Jesus e iam ainda buscar igreja. Um grupo que eu estava dando estudo. A minha preocupação, pastore. E a pastora saia assim. Pastores vão ficar com quem? Na mão de quem? E o Tony repetia. Prepara suas malas que vocês vão para outro lugar. Para mim é uma mensagem. A gente tem que preparar a nossa vida. A gente tem que botar em ordem a nossa vida. Porque Jesus está voltando. E ele quer ver eu e você, não correndo por aí com uns loucos, achando que isso está agradando a ele. Mas ele quer ver a igreja dele, pura. Crendo nele. Crendo no poder do sangue para limpar nossas vidas. É isso que ele tem buscado de nós. Preparar as nossas malas. É colocar a nossa vida em ordem para encontrar com ele. A gente tem que começar a analisar a nossa vida. Não é uma brincadeira. Seja pela morte. Seja por ele voltando. Porque eu creio que não está longe. E mesmo que eu passe a minha vida aqui. Ele não voltou ainda. Eu vou morrer na esperança de ele vir me buscar. Porque isso me dá força. Isso me dá coragem para enfrentar muitas situações. E eu espero que eu e você tenhamos coragem. de enfrentar as nossas situações esperando a vinda. O nosso alvo tem que ser Cristo. O nosso serviço deve ser consequência da nossa comunhão com Deus. E não a comunhão com Deus consequência do nosso serviço. Não é que você vai falar, Senhor, cumpri o meu dia. Não é a comunhão sua que deve determinar. Mas é o seu serviço determinar a sua comunhão. Mas o seu serviço, a sua comunhão deve determinar. Porque quando você tem comunhão com Deus, você sabe do que Ele está falando. Você sabe onde Ele está agindo. O alvo dEle é ser humano. Não é fazer a gente rico. Não é fazer a gente próspero em outro. É também se Ele quer. Ele sabe cada um de nós como vai usar. Como Ele quer nos ensinar. As lições de vida que Ele tem para dar para nós. Ele faz o que Ele quer. Mas o alvo principal dEle, Ele mandou Jesus por mim, por você e por tantos. Pela humanidade, por amor, para ter uma eternidade com Ele. Esse é o alvo de Jesus. Então, que a nossa comunhão possa atingir o alvo de Jesus. Que é levar pessoas até Ele. Amém? Nós amamos a Deus. Mas o quanto realmente nós amamos. Nós amamos. Gente, eu venho aqui. Gente, eu adoro. É tão maravilhoso adorar a Deus. Eu me encho tanto. Às vezes eu olho. Desculpa eu falar até da minha Bela. Porque ela é muito tímida. Às vezes agora eu vejo ela soltar um tiquinho de nada. Mas quantas vezes eu falo assim. Bela, que eu acho que ela não está adorando. Mas ela fala. Mãe, está tudo aqui na minha cabeça. Mas eu quero ver uma expressão dela. É coisa de mãe mesmo. E eu falo assim. Como você pode vir aqui e não fazer o que os outros estão fazendo. Não adorar. Ela fala. Mãe, eu estou. Mas quanto realmente. Como é gostoso adorar a Deus. Porque eu falo. Agora, mas quanto realmente. Nós amamos. Nós declaramos nosso amor. Os meninos ministrem sobre a nossa vida. A gente sente a presença de Deus. E a gente adora a Deus. A gente diz o quanto ama a Deus. Mas quanto realmente nós cremos no amor dEle por nós. O Guto falou coisas maravilhosas sobre o ambiente. A pregação foi assim. Dez daquele dia. E eu estava realmente pensando nisso. Quanto realmente nós cremos no amor dEle por nós. Como não? Eu realmente. Eu comecei a pensar. Realmente eu creio. Ou eu sei que Ele me ama. E é algo vazio. O amor dEle por mim. Quanto realmente eu creio. Olha só. Não. Eu botei assim. Mas o quanto realmente nós cremos no amor dEle por nós. Não pelo resultado de um livramento. Ou por uma cura. Ou uma benção. Mas simplesmente acreditar que Ele existe. E é galadoador. Recompensador. Dos que o buscam. Hebreus 11,6 fala assim. Quanto realmente a gente crer. Não pelo resultado do que Ele faz. Mas por quem Ele é. Pela existência dEle. Quanto que a gente ama Ele realmente. Eu pensei. Quanto, Lucie, você ama realmente a Deus. Não é? Porque o nosso amor por Ele, às vezes, vem por coisas que acontecem na nossa vida. Por coisas que são acrescentadas que Ele nos dá. Quanto realmente que não me deu ainda, eu pensei. E eu ainda amo a Deus. Olha só. Nós vivemos nossa fé por aquilo que nós queremos. Nunca vai existir confiança em Deus. Em Deus. Se não crermos realmente no amor dEle por nós. Que Ele deu a própria vida dEle por nós. Eu botei assim. Foi algo que eu analisei dentro de mim. Eu posso entregar a minha vida por Ele. Para Ele. Eu entreguei Jesus. Minha vida é Tua. Mas eu posso não confiar no amor dEle ser suficiente para me levar para a vida eterna. Sabia que tem gente que vive assim? Eu entreguei minha vida a Ti, Jesus. Mas no fundo do coração, a pessoa não confia que Ele é poderoso para caminhar, para me caminhar, caminhar essa pessoa para a vida eterna. Gente, que coisa. Eu falei. Meu Senhor. Realmente eu confio que o Senhor pode me levar passo a passo. Vencer passo a passo. E que a vida eterna é minha, que eu vou ver com você. Nós temos que crer no amor de Deus por nós. Eu posso entregar o meu serviço a Deus sem acreditar que Ele pode me usar. Às vezes a gente faz tantas coisas na casa de Deus. Mas no fundo, no fundo, nós achamos que nós fazemos pelas nossas forças. E fazemos. Se a gente crer que Deus pode usar a mim e a você para a glória dEle, é diferente do que simplesmente fazer as coisas. Eu posso orar por cura. Eu posso ir a pessoa ser curada, sim. Mas eu realmente acredito que Deus cura. É muito interessante. Tem gente que ora por cura. Tirando o pastor Edson, que é essa bênção, o pastor Marcos, a Gi, não tem dúvida no que eu estou falando deles. Mas muitas vezes eu já orei por cura. Mas eu não queria que Deus curava realmente. Eu só queria que Deus curava depois da cura. Vocês estão entendendo? Não sei se alguém me... Eu só queria. Não, Deus. Alguém... Ai, eu estava com esse problema e Deus me curou. Eu glória a Deus. Deus cura. Mas e antes? Eu pensava assim antes. Eu estava realmente crendo que Deus curava? Ou eu dizia que Deus curava e tinha uma interrogação na minha cabeça que Deus curava? Nós temos que ter confiança que Deus cura. Crer. Crer é um exercício. É algo que você faz assim. Eu creio. É uma decisão de acreditar, de confiar que Deus é poderoso para curar qualquer coisa. Eu posso entregar a minha família nas mãos de Deus sem acreditar que Deus realmente pode ter poder para mudar eles. Eu entrego a minha família. Às vezes é até assim já... Não quero mais saber. Não. Eu entrego a minha família porque eu confio que Deus pode mudar a vida deles. É diferente. Eu entrego o meu dinheiro. Eu entrego aqui o meu dízimo. Eu entrego aqui a minha oferta. E eu creio que Deus... Eu realmente confio que eu entrego o meu dízimo e a minha oferta. E lá fora Ele vai prover toda a minha necessidade? Ou não? Às vezes a gente entrega o dízimo, as ofertas. Mas nós não cremos. Que Deus pode prover as nossas necessidades lá fora. A gente entrega como obediência. Mas no fundo eu não creio. Eu creio. Mas no fundo a gente não crê que Deus pode prover certas necessidades. Então é isso que eu falei. Gente, nós temos... Nunca vai existir confiança em Deus se nós não cremos no amor dEle. Se nós não cremos que Ele deu o próprio filho para morrer na cruz por mim e por você. Amém? Estou acabando o meu pensamento. Então nós estamos vivendo na época da graça. Antes disso eu quero falar uma coisa. Se nós não entregamos as nossas dúvidas na mão do Senhor, nós somos escravos dela. A gente vive escravos das nossas dúvidas. Nós precisamos, precisamos colocar a nossa confiança em Deus. Porque senão você vive dia após dia escravo, escravo daquilo que você não confia em Deus. Porque você quer na sua própria força resolver coisas que você não resolve. Amém? Nós estamos vivendo no tempo da graça. Graça o que é? Favor e merecido. Eu não mereço nada que Deus tem. Isso que é graça. Então Deus a tudo que... Quando o seu carro não quebra, você acha que o dinheiro não vai dar e deu. Uma doença, você é curado. Ou o médico descobre um remedinho. Tudo isso é graça. Graça de Deus. Porque a gente não caminha nesse mundo. Dia após dia com essa cabecinha humana, caída. Caída. Porque caiu lá no jardim do Éden. E a gente nasce já desse jeito. Todo complicado. Entendeu? Então, a graça é algo que nós não merecemos. Mas aprove a Deus. Olha só que coisa linda. Graça não nos livra do pecado. Não nos livra de errar. Mas sim do domínio do pecado. Quem nos livra do pecado e do erro, é a minha decisão e a sua decisão de não fazer. A graça, você é dominado por aquilo que você não confia. Você é escravo. A graça de Deus, quando você entrega essa área da sua vida a Ele, você não é livre de cair de novo ou de errar de novo. Você é livre desse domínio da escravidão. Que o inimigo, a sua carne caída, você coloca. Aí, com a sua decisão, você tem força para dizer não para o pecado. Entrega a sua área. Eu entrego a minha área. As minhas áreas fracas ao Senhor. Quando eu entrego, Deus faz o quê? Nos livra desse domínio que esse pecado tem sobre nós. E eu dou o meu passo e digo, você não pode mais sobre a minha vida. Não vou fazer. Você não domina mais essa área da minha vida. E passo a passo a gente vai vencendo. É a minha decisão, a sua decisão que faz a gente não errar. A graça, ela nos livra do domínio. Amém? Queria falar isso. A gente tem que pegar uma malinha pelo meu sonho, mais ou menos assim. E começar a arrumar as coisas que Jesus, que a gente vai levar lá para o céu. A gente tem que começar a analisar a nossa vida do que é supérfluo. De lugares que a gente vai, que é supérfluo. Coisa que a gente tem que jogar fora. Às vezes eu levo toalha para o hotel e para a casa de famílias que eu vou, como se lá não tivesse toalha. Tem toalha. Para que eu vou empacotar a minha mala com uma toalha e as minhas são enormes? Porque eu e Tônia é bem grandão. Tem que ter toalha grande. Então eu encho lá de uma toalha. Eu encho lá de secador de cabelo. Onde você vai nesse mundo hoje que não tem um secador de cabelo? Eu tenho que começar, eu e você, a igreja, tem que começar a tirar da nossa mala, da nossa bagagem, que a gente está caminhando para o alvo, que é Jesus, que é vida eterna. Tudo que é supérfluo, que ocupa o espaço de uma outra coisa. Vocês estão entendendo? Isso foi muito forte o que Jesus falou comigo. O que é que você tem pacotando você que você não vai trazer para cá? Essas pessoas, elas vão, a minha preocupação era com elas, lá no meu sonho, que iam ficar. E é como Jesus falasse assim, é cada um, infelizmente, gente, é cada um. Não é por egoísmo, é por decisão, é cada um por si, cada um decide ir ou não ir. As obras que a gente leva com a gente dentro da nossa malinha, elas são boas, elas vão ser usadas, elas são agradáveis a Deus, ou elas são superfícieis e vão ser queimadas. No fogo, obras da carne, obras da carne até ruins, é obras desnecessárias, que ocupam o nosso dia a dia, o nosso tempo, e a gente não tem tempo que realmente é preciso levar. Entendeu? Tem que botar lá. Então, a gente começar a analisar. Lavar o que está sujo. Você não põe roupa suja na mala. Você lava a sua roupinha, dobra, passa, põe tudo jeitadinho, põe aqueles elastiquinhos para elas não andarem muito aí na mala, você chega lá e está pronto para usar. Sangue de Jesus, ele é poderoso. O sangue de Jesus, ele é poderoso para limpar qualquer veste espiritual. Qualquer. Não tem nenhuma, não tem nada que a gente faça que o sangue de Jesus não possa limpar. Vamos lavar nossas vestes. Vamos ter comunhão com Deus, eu estou falando para nós. É aqui que a gente aprende, vamos levar outros a um caminho desse. Jesus está voltando, gente. Seja da forma que foi, eu creio que é para arrebatar a igreja. O fim está chegando, eu creio nisso. Eu tenho a análise, o que realmente importa para o Senhor, não é para mim, não. O que realmente, depois desse sonho, eu vou levar comigo. Onde eu estou gastando meu tempo? Onde? Será que essa festinha desse menino foi realmente importante? Eu acho que foi. Não tirou do meu coração o que eu pude ministrar a essa família. Mas realmente, o que é que a gente está fazendo? Que às vezes pode ser eliminado. E pode ter comunhão com Deus. Eu estava tão ocupada no meu sonho. Falando de Jesus para aquele monte de gente, dando estudo, cuidando. E Deus estava ali na minha frente sorrindo e eu não tive nem como chegar perto dele. Vocês estão entendendo? Deus estava ali me esperando. Quando eu falo, que eu olhei para a pastora, que no meu sonho, na minha cabeça representa Deus, não ela é Deus. Quem está me ouvindo, ele não entende mal que eu estou falando que o pastor é Deus, não. Mas ela representava Deus. E ela parou, na hora que eu olhei para ela, ela viu no meio de tudo aquilo, ela via tudo. Ela viu eu vindo e ela parou e sorriu esperando. E eu não consegui chegar até ela, porque eu estava ocupada com tanta gente ao meu redor. Então, Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Não é só um pensamento, coisas que eu tenho vivido, coisas que Deus tem falado. Eu espero que tenha edificado vocês como Deus falou comigo, como Deus tem falado comigo. Como é priorizar as coisas de Deus, de Deus. As coisas de Deus, não é as que nós pensamos que é dele. A gente tem que priorizar a nossa comunhão com ele, a nossa comunhão com os irmãos. Sabe? Que a gente possa ter uma vida com ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém.